Sim, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ter. Sim, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ter. Sim, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ter.